Nana falou, faço com a minha bebê desde que nasceu, o bebê com nove meses hoje, fico sentida, pois assim que voltar a trabalhar vai ficar com a babá e ela não vai fazer. Bom, eu entendo o que você tá sentindo, eu sei que é uma preocupação pertinente, mas a boa notícia é que eu acredito que na comunicação, veja, comunicação de eliminação, quando a gente melhora a nossa comunicação com as pessoas do nosso entorno, com as pessoas que desejam trabalhar com a gente, se desenvolver com a gente, as coisas vão fluindo de uma maneira melhor. Então não é algo que vai ser um fardo mais pesado pra babá, pelo contrário, vai facilitar a vida da babá, ela não vai ter mil trocas de cocô ao dia, não vai ter fralda vazando, não vai precisar estar tratando muitas vezes de um pês-cocô, não vai ter um bebê chorando o tempo inteiro sem saber como resolver, então é uma coisa de treinar, de preparar essa babá também. Por exemplo, olha, sempre que meu bebê acordar, por favor, tira a fraldinha, senta no pinico, conversa, canta uma musiquinha, né, ó, se você vai dar banho, antes do banho, proporciona posição, fala, né, comunica, faz xixi, faz cocô, enfim. Mas, caso não seja possível, é legal que você pode ter a certeza que quando você estiver com o seu bebê, você pratica, sabe? Ah, quando você acordar com o seu bebê, você pratica, quando você chegar do seu trabalho, você pratica, quando você tiver a oportunidade de dar banho no seu bebê, você pratica, né? O pai, a avó, os outros cuidadores também, é tudo uma questão da gente falar da importância dessa prática para o desenvolvimento do bebê e ao desenvolvimento neurológico, psicológico, emocional, físico, né? Porque o xixi e o cocô, eles estão diretamente relacionados com o sistema nervoso central, então isso vai interferir diretamente no comportamento do bebê. Se altera a pressão arterial, se altera a respiração, se altera os batimentos cardíacos, naturalmente esse bebê vai ficar alterado. Então, naturalmente, os comportamentos desse bebê vão ser comportamentos difíceis de lidar. Então, quando os cuidadores entendem isso e se predispõem a ajudar esse bebê, vai ser mais fácil para os cuidadores, né? Para que eu vou trocar 5, 6 fraldas de cocô ao dia, se eu posso colocar o meu bebê no pinico para fazer cocô uma, duas vezes ao dia e esse cocô é certeiro, que não suja nada, entende? Então, é mais uma questão da gente, de fato, conversar e explicar, ensinar a tocar essa ideia, né? Porque é uma ideia que vem trazer benefício, ou eu troco uma fralda toda lambrecada, esfrego a bunda do bebê, tem um bebê resmungão, chorão e tudo mais, ou em determinados momentos eu coloco no pinico, não fica nada sujo, o bebê fica calmo, feliz, satisfeito e todo mundo bem. Então, é uma questão de prioridades, de comunicação. Se empodere mais, se prepare mais, né? Prepare a sua babaca, quem sabe você dá meu curso para ela, para ela assistir o curso? Isso é uma forma até de capacitação para ela e ela entender as bases da higiene natural, os sinais, os comportamentos, os momentos de praticar, as posições que ela pode praticar. É uma dica.